Nesse vídeo eu vou te mostrar como tu pode desenvolver aquele olhar fotográfico copiando mais ou menos os grandes mestres, certo? Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil Eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br E lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis Eu também sou o criador do método 20 de fotografia onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo Eu te prometi que tu ia fazer fotos melhores copiando os grandes mestres, certo? Mas não é do jeito que tu está imaginando Como é que tu pode fazer para copiar os grandes mestres? Eu vou pegar aqui, já vou inclusive dar essa dica aqui Sebastião Salgado Gold, ele é um livro muito bom O Sebastião Salgado, ele passou meses na Serra Pelada quando o pessoal estava na corrida pelo ouro estava garimpando para ver se ficava rico com o ouro É um livro que retrata bem aquela época tem fotos incríveis aqui dentro e já vou te dizer o porquê que eu recomendo tu ver livros de fotografia porque é aqui que tu consegue ver qual é a essência do fotógrafo como é que ele fotografa, com qual, se ele chega perto da ação se ele fotografa mais de longe se as fotos dele são bem nítidas ou não tu consegue ter a visão do fotógrafo final porque quem dá a cartada final nesse livro, por exemplo, aqui é o Sebastião Salgado é ele que diz, ó, eu quero colocar essa e essa e essa foto eu quero editar dessa maneira eu quero colocar essa foto do lado dessa para contar uma história esse livro, como qualquer outro, conta uma história da fotografia nesse caso aqui é a história da Serra Pelada, a corrida pelo ouro eu sei que esses livros são caros mas valem muito a pena para tu aprender a enxergar melhor então tu vai aprender o estilo de edição não precisa ser o Sebastião Salgado pode ser qualquer outro fotógrafo que tu goste que tu admire, que tu gosta do estilo de edição das fotos dele eu tenho vários livros de vários fotógrafos que eu gosto o que eu faço? eu pego as fotos que eu mais gosto em cada livro e eu tento esmiuçar eu vejo como é que ele fez a composição como é que estava a luz naquele momento e como é que ele se posicionou como é que ele registrou o momento se ele usou qual regulagem se está com uma profundidade de campo grande ou não se ele usou o borrado de movimento se ele tentou congelar a ação o que estava acontecendo no quadro tudo isso aí vai influenciar tu vai começar a aprender a enxergar como o Sebastião Salgado isso é uma boa dica para quem está começando agora o que eu não quero é que tu seja o Sebastião Salgado ou tente ser, tente imitar ele não é isso que eu quero eu te falei de livro porque eles são a visão final daquele fotógrafo mas tu pode muito bem procurar na internet aí certamente tu vai colocar Sebastião Salgado Serra Pelado ou Sebastião Salgado Gold vai aparecer várias fotos as fotos mais famosas que tu vai conseguir ver e entender mais ou menos também o que está dentro desse livro sem precisar gastar dinheiro nele agora o que eu quero é que tu não foque em um livro eu quero que tu foque em vários pega vários fotógrafos que tu gosta eu por exemplo eu gosto do Sebastião Salgado eu gosto do Steve McCurry do Paul Nicklin do Michael Kenna da Annie Leibovitz vários estilos diferentes e eu tento ver o que cada um tem de diferente por exemplo o Sebastião Salgado e o Steve McCurry eles fotografam mais ou menos a mesma coisa são pessoas são fotografias documentais fotografias jornalísticas da vida humana em alguns lugares específicos do mundo mas os estilos são bem diferentes o Sebastião Salgado ele fotografa praticamente em preto e branco e o Steve McCurry ele usa muita cor então os estilos são diferentes eu consigo aprender mais sobre as cores do Steve McCurry aprender como é que ele compõe a foto qual tipo de luz tudo isso aí é bem diferente de um fotógrafo para o outro e eu vou começando a montar o meu arsenal de referências digamos assim olha para fotografia de preto e branco eu gosto de editar mais ou menos como o Sebastião Salgado mas para fotografia colorida eu gosto de editar mais ou menos como o Steve McCurry então eu já tenho duas referências e aí digamos que eu gosto de fazer retratos por exemplo e então eu vou ver ah a Annie Label ela fotografa os retratos mais ou menos assim então eu vou montando as minhas referências para cada estilo de fotografia se eu eu falei que eu gosto do Michael Kena é o tipo de fotografia de paisagem que eu gosto de fazer que eu gosto de fotografar então eu vou juntando tudo isso aí e criando o meu próprio estilo certo? eu pego as 10 fotos que eu mais gosto do Sebastião Salgado eu pego as 10 fotos que eu mais gosto do Steve McCurry eu pego as 10 fotos que eu gosto do Michael Kena e vários fotógrafos não são só esses 4 ou 5 tem vários vários que eu tenho essas referências e toda vez que eu faço uma fotografia eu lembro putz essa foto me lembra muito bem o estilo do do Steve McCurry só que aí eu não vou tentar editar exatamente igual o Steve McCurry eu vou pegar todas as referências de edição de todos esses fotógrafos que eu gosto e colocar junto com a minha experiência com a minha bagagem para fazer o meu estilo assim tu vai começar a melhorar o teu olhar fotográfico tu vai aprender como que esses fotógrafos profissionais eles enxergam e tu vai começar a desenvolver o teu próprio é isso que eu recomendo a todos fazerem certo? a desenvolver o olhar fotográfico só que pegando emprestado algumas referências dos outros fotógrafos não é para copiar eu não quero que tu faça uma foto exatamente igual tanto que se tu pegar as minhas fotos elas não são iguais a ninguém eu tento eu sou bem consciente disso a tentar fazer algo muito diferente certo? de todos os outros que já fizeram eu sempre pego no Instagram por exemplo eu vou fazer uma viagem eu olho o que que estão fazendo e é impressionante se eu colocar alguma hashtag lá sei lá se eu colocar a hashtag Cristo Redentor tu vai ver que todas as fotos são iguais então eu vou tentar fazer alguma coisa diferente nesse sentido eu até posso fazer aquela foto igual mas eu vou certamente mostrar a foto diferente que eu fiz então é mais ou menos isso que eu quero para ti para desenvolver o teu olhar fotográfico pegar essas referências de fotógrafos famosos ou não pode ser alguém que tu goste do Instagram certo? seleciona umas 10 fotos e vai montando esse catálogo esse arsenal para tu ter a referência mais adiante caso tu queira se aprofundar mais em aprender a desenvolver um olhar fotográfico a gente entra a fundo nesse assunto no curso do jornal da foto do método 20 lá eu te explico como é que tu vai desenvolver o teu olhar e criar fotos únicas e te destacar da multidão certo? então dá uma olhada no link aqui embaixo valeu por ter ficado até aqui um grande abraço e tchau e tchau Legenda Adriana Zanotto